Então, essa perspectiva trina, ela já é uma perspectiva védica que não estava falando sobre o funcionamento da tua biologia. Ela estava falando sobre o funcionamento do cosmos. E pelo... olha só como é que fica fácil conversar lá. E pelo Lokapurusha Samyaksidanta, é fácil fazer a analogia do reino estelar do Swahaloka para o Buloka. Então, se no Swahaloka isso é trino assim, no Buvaloka isso vai ter que ser assim e no Buloka isso vai ter que ser assim de alguma forma. A gente só tem que descobrir como. Então, do ponto de vista dos Devas na cultura védica, os Adityas, os Vassos e os Rudras, de alguma forma, habitavam meio que esse Buvaloka e faziam com que essa tríade fundamental, que é movimento, calor e umidade, funcionasse nesse nível atmosférico. Então, é a partir de um princípio, muitas vezes védico, que a aplicação daquele princípio vai ser desdobrado ao Ayurveda. O Ayurveda, ele já nasce com um monte de primo mais velho. Quando ele vai sentar na mesa, já tem um monte de gente sentada. Isso teria a ver com o tipo de olhar? Como é que é a palavra aí? Darshana? O tipo de jeito? É, nós vamos postular que existem Saptadatos, porque existem sete locas. E quando esses Saptadatos forem ser buscados no Ayurveda, eles vão dar Asaraktamamsay, etc. Quando eles forem buscados no Jyotx, aí eles já vão dar outra coisa. Então, a nossa cabeça ocidental é do tipo assim, os Jyotx estavam pesquisando aquilo. Não, eles estavam transpondo uma realização cosmológica para um nível deste planeta ou desta biologia. Que não é a forma como o nosso sistema científico funciona. Nosso sistema científico funciona meio que de baixo para cima. Esse funciona meio que de cima para baixo. Ele já traz a verdade e molda o estudo da matéria para ser percebido através daquela lente. A gente poderia chamar isso de teológico. Sem que isso fosse um grande, digamos assim, xingamento. Ok? E hoje em dia, como a gente vive num mundo cientificista, a gente não tem mais clareza de que esse tipo de metodologia existe. Mas é só porque a gente está, digamos, enfeitiçado com um mundo de um discurso cientificista. O mundo einsteiniano e o mundo, digamos, em pós-neutoniano, as pessoas chegam com a verdade na cabeça dela e depois elas procuram comprovar aquilo na matéria. E não da matéria elas chegam à teoria. Papos epistemológicos. Diga, Jean, por favor. Então, qual é a ideia? O processo metabólico como um todo a gente vai chamar de Agni. Chama ele de carro. Ok? Esse exemplo vai funcionar bem. A roda é o vata, relativamente. A carroceria é o capa e o motor... Você pode dizer que o volante é o vata também. E o motor é o pita. Você pode criar essa seguinte frase, dizendo Na verdade, o carro é o motor. Você pode ter essa consideração de que o que te interessa fundamentalmente no carro é o motor. Mas, quando você está falando do carro enquanto motor, banco e roda, você está indo para um lugar que você não está falando do agregado carro. O agregado metabólico é o Agni. O desagregado metabólico é o Vata Pitikapa. Acho que... Deu para manejar. Tá. Então, vamos lá. Primeira dimensão do Tridosha Siddhanta é essa chulé. Certo? Tipo assim, ah, Vata Pitikapa relacionado a Pachimabutas foi. Ok? Segunda definição do Tridosha Siddhanta. Vata Pitikapa podem estar enquanto Doxa, Dato, Mala. Essa daí vocês vão ver um parágrafo no livro do David Frolley, um parágrafo no dois parágrafos, uma página no livro do Vasant Lad, etc. Mas eles vão falar basicamente o seguinte para você. Vata Pitikapa podem estar funcionando enquanto Doxa, Dato ou Mala. Enquanto eles estão funcionando como Dato, eles estão sustentando o processo de reprodução dos tecidos. Enquanto Doxa, eles estão perturbando esse processo de homeostase, de Dato Samia. E os Malas, ninguém sabe muito bem exatamente justificar por que que eles disseram que Vata Pitikapa eram Malas também. E aí eles vão falar a seguinte frase para você. No processo de formação do Bolo Alimentar, do Pré-Arararaça, Vaio é formado enquanto Gases, Kapa é formado enquanto Mala, enquanto a formação do Raça Dato é o Mala do Raça Dato, e Pita é o Mala da formação do Raça Dato, e aí vai todo mundo feliz para casa, tomar cerveja, cestor, está tudo em paz. Ah, o Tridoxa Sidanta é maravilhoso. E não serve para porra nenhuma. Quero dizer, a implicação disso é baixíssima do ponto de vista clínico. Ok? Então anota aí, Tridoxa Sidanta vai ser isso. Vai ser Vata Pitikapa estão enquanto Datos, enquanto Tridatos. Eles na média nem chamam tanto de Tridatos. Vão estar quanto Datos enquanto eles estão promovendo a homeostase, Datosâmia, enquanto Doxas quando eles estão sendo deletérios a este processo, enquanto Trimalas é meio que Pum, Pleda e Pita em relação ao processo de transformação dos Saptadatos. Acabou, that's all, folks. Eles são, acabou, galera, hora do recreio. Vamos para casa. Ok? Isso, para a gente, tem pouco valor. Isso daí é só uma encheção de papo que a galera fica, tipo, falando Nossa, que coisa complexa. Serve para porra nenhuma. Mas, complexo. Ok? Bonito. Sabe? Eu falo assim, não estou entendendo, mas estou achando lindo. Sabe aquelas aulas provadas que ele acha Nossa, tudo maravilhoso. Achei assim fantástico. E etc. Você pergunta, mas o que você vai fazer com isso? Não tenho a menor ideia. Ok? Vamos lá. Liga aí o tic-tac. Para a gente Vata, Pitta e Kappa Siddhanta Que é melhor do que chamar de Tridosha Siddhanta É definido da seguinte forma Dois pontos O processo de metabolismo Então, isso daqui foi um Buraquinho da fechadura do capítulo 2 Agora sim, vamos lá. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição E manda o nosso t-e Um namo bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita kalashahastaya Sarvamaya vinashanaya Amrita kalashahastaya